Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aprendi, e hoje eu vou te falar sobre Yang, que é uma simbologia muito especial que nos reserva grandes e importantes reflexões. E eu sei que você deve estar curioso, mas antes eu quero te fazer aquele lembrete de sempre de se tornar um dos nossos inscritos, e claro, aproveita para curtir esse vídeo e também deixar um comentário, combinado? O símbolo Yang é bem divulgado, sendo aquele círculo formado pela cor branca e pela cor preta, mas, apesar disso, seu significado não é tão conhecido quanto seu visual, que faz parte até mesmo de acessórios, como colares e brincos. Muito além do símbolo bonito, o Yang faz parte de uma filosofia chinesa que representa o equilíbrio entre energias opostas, porque, se você parar para perceber, o preto e o branco estão presentes na sua formação em mesma proporção, inclusive sem a divisão completa dos lados, já que em cada divisão há a presença das duas cores, mesmo que de forma dissociada. Aliás, o seu nome pode ser visto na prática, já que Yin é a parte preta e representa a escuridão, enquanto Yang é a parte branca e faz menção à claridade de ideias e pensamentos. Isso nos leva a pensar também na concepção chinesa sobre a existência de energias dissociadas, já que para eles o mundo precisa das duas forças opostas para que exista, e também desse equilíbrio entre elas, para ser fundamental à organização. Essa relação também é ligada pela representação do sol e da lua, do masculino, do feminino, do bem, do mal, da matéria e do espírito. São concepções opostas que no sentido prático acabam se ligando, e que nos leva a pensar também naquela famosa filosofia de que ninguém é completamente bom, nem também completamente ruim. Deixe aqui nos comentários se você concorda com isso que eu quero saber. Assim, caso você acredite nesse pensamento, saiba também que o Yin e o Yang existe dentro de você em constante movimento para que você consiga usufruir do equilíbrio energético de uma maneira positiva. Agora esse vídeo está chegando até o fim, eu espero que você tenha gostado de entender melhor sobre esse termo e refletir sobre ele. Me conta aqui abaixo o que você achou que eu vou estar de olho para saber. E por fim, eu me despeço de você com aquele desejo de te ter aqui de novo, por isso não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!